Música 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 Cantando rock'n'roll Mikéin 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 Eu vou dar daqui sem parar Hum hum Achei outro Mikéin Vocês estão ouvidos as músicas? Esse coelhinho aqui é muito fofinho. Agora vamos com os brinquedos. Por enquanto, os brinquedos só de meninas. Vou ficar falando aqui. Ainda é para de ser menina, não. Para com isso, vocês. A turma da galinha pitadinha mini. Parabéns. Compre, compre eu. Pô, pô, pô. No giga. Chico dentro. Mais Mickey's na área. Mickey's na área. Achei, gente. Achei. Ladybug aqui na área. Ladybug. Piscina de balinha da Ladybug do Cat Noir. Comprem agora para os seus filhos. Agora parem de ficar reclamando aqui. Olha aqui os buracos de menino. Estão mais suportando o nosso povo, cara. Patrulha, canina, fofinhos. Eu me senti. Só estou fofinhos. Se inscreva no canal.